E aí galerinha, beleza? Como era? Mais uma vez E é o seguinte Próximo vídeo da lista, lembrando, eu estou seguindo A ordem cronológica do lançamento Dos vídeos no canal dos 7 minutos Hoje temos o rap do Hashirama Isso é um aviso antes de eu dar play, tá? Se tudo der certo, amanhã Eu gravo o react pro Pro do Shisui E pro rap da Tsunade Juntos no mesmo vídeo Se tudo der certo, porque Aqui nessa casa sempre surge um imprevisto Então Não dá pra prometer nada Eu prometo que eu irei tentar Agora se eu for conseguir Cumprir E ter tempo pra gravar react pros dois vídeos No mesmo momento Vai ser difícil, só que vamos lá Hashirama, link do vídeo original está embaixo Na descrição em 1, 2, 3 Ei, você sabia que também dá pra ouvir 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas Digitais? Link na descrição Letrinha do Pablo junto, ok 1, 2, 3, vai Ei 7 minutos Sidney Scasso nos beats Hashirama Eu senti, na hora que eu vi o Acabe ali Eu senti a rima vindo Eu senti a rima vindo Um lugar pra descansar Mas impossível De achar Uma sombra de uma folha O mais forte eu me tornei Um sonho real Liza Uma vida eu vou criar Seu nome vai ser Kuno É assim que eu sou Luta até não aguenta mais Porque eu sei que eu vou Um dia alcançar a paz Vou tornar verdade Pois na humanidade Eu sou Hashirama O primeiro Okai É assim que eu sou Cara, eu gostei da rima vindo Dessa música, cara Porque eu sei que eu vou Um dia alcançar a paz Vou tornar verdade Pois na humanidade Eu sou Hashirama O primeiro Okai Sete minutos Sidney Scasso nos beats Nerd Geeks Vidas de crianças que se voem Vão na guerra Eu vou trazer a esperança O fim dessa era Eu vou lutar pela paz Até que minha vida acabe Hashirama O primeiro Quando eu era pequeno Eu não sonhava isso sozinho Havia outra criança Que parecia comigo Que também tinha o sonho De conflito Esse conflito Nós tínhamos Vamos acelerar Meu melhor amigo Só que o destino Separa o nosso caminho Cortamos O nosso negra Foi declarado Meu melhor amigo Virou meu maior inimigo O nome dele É o Tihamadara Você sabe que é como meu irmão Mesmo que você se negue A ver A guerra me tirou Koura mitama Só que a vida me trouxe você Parece que o amor Se transformou em dor E mais uma vez Vamos ter que lutar Só que você é um traidor Tentou destruir minha vida O mais importa na minha vida E eu não vou te perdoar Toda maldade você esconde Madara você perde o controle Então eu vou te mostrar hoje Porque me chamam de Deus de nome Onde os amas que é gão Sou os anão E uma biju Aumenta seu poder Só que você nunca vai ter sangue estrejo Madara meu amigo Eu sou mais forte que você Eu só queria te fazer entender Todo esse ódio Não tem um porquê Na guerra os dois lados Só vão perder Porque os inocentes Sempre vão morrer Importa o que faça Você é meu amigo E até no fim E ainda vou te amar Só que pela maldição do ódio Você foi corrompido Madara meu amigo Eu tenho que te matar É assim que eu sou Luto até não aguenta mais Porque eu sei que eu vou Um dia alcançar a paz Vou tornar verdade Paz da humanidade Eu sou Hashirama O primeiro ofá É assim que eu sou Luto até não aguenta mais Porque eu sei que eu vou Porque eu sei que eu vou Um dia alcançar a paz Vou ficar com esse refrão na cabeça Na moral Vou ficar com esse refrão na cabeça Esse refrão é muito chiclete Lembrando que falar Que uma música é chiclete Nem sempre significa Que ela é ruim Tem uma música Tem um refrão chiclete Sempre é bom Porque ele vai ficar Grudado na cabeça De alguém Com mais facilidade A pessoa vai ficar Cantarolando por aí E eu acho Que é o que vai acontecer Comigo nos próximos dias Com relação a essa música Vamos lá Vamos partir pra letra Eu acabo pegando um detalhe Pra comentar mais Aqui no final do vídeo Às vezes a letra Às vezes a voz de alguém Às vezes o instrumental Que é sempre o que mais Me chama atenção E nessa música A letra tá muito perfeita Ele fez um resumo Muito bom do que é o Hashirama Eu consegui sentir Como se o Pablo Estivesse realmente Interpretando o personagem Dava pra sentir As emoções Tanto de felicidade Quanto de tristeza E de raiva Dentro da música De acordo Com a própria entonação Da voz Que o Pablo escolheu Ficou maneiro pra caramba E a letra Resumiu muito bem Fez um Fez um bom compilado De tudo De informação Que a gente tem Do Madara Do Madara O que me deu Informação do Hashirama Esse confronto Com o Madara A relação dele De ter perdido os irmãos A busca pela paz E tal Ficou tudo muito bem Resumido Tudo muito bem explicado E a cadência A distribuição Das palavras Em cada verso A forma como O Pablo cantou Essa música Ficou muito 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 bem feita mesmo E como eu tô falando Esse refrão É daqueles refrões Que vai ficar grudado Na cabeça Que é difícil De uma pessoa esquecer Pelo menos no meu caso Não sei vocês Mas esse refrão Vai ficar grudado Na minha cabeça Por um bom tempo Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vejo vocês amanhã E até lá Tchau, tchau Fui Tchau Tchau